O carro é velho, mas aqui arrasta um monte de mina, já tá marcado, rolê ali na quadra do... E os sete e oito, e nós fica o Mike Miguel, o homem adulto, diz que parece que ele é elefante do... Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o André, então galera, trazendo mais um vídeo aqui pro canal, nesse vídeo aqui galera, trazendo esse bob aqui bem louco aí, ó, bob aí da galera do peixe, vai vendo. Então galera, já avisando aqui, eu diminuí os gráficos do joguinho de Kim pra ver se não dava nenhum lag, pra ficar mais qualificado pra vocês aí que não assistiam, né? Então galera, isso aqui foi uma encomenda, quem quiser tá fazendo uma encomenda aí, ó, primeiro link na descrição, é o link da página do Facebook, se vocês estão entrando lá, é isso aí. Então galera, hoje a gente vai te pegar um trechinho pequeno aqui no mapa original mesmo, tem essa cidade aqui, ó, marquei até lá no meio da cidade, só pra tá mostrando o mod aí, né? Então, vamos lá, tá aqui no interior dele, vocês podem ver bem louco, e vamos lá. Tá engatado aqui, né? Ronco bem top aí que tem, né? Põe a primeira aqui, e vão-se embora. Deu uma texturizada aí no painel, né? Logo logo aí, o canal vai tá adquirindo aí uma placa de vídeo nova. Se der tudo certinho aí, né? Vai vindo, tô aqui com o volante G29 aí, né? Eu tive que desligar aí o Force Feedback ali do volante, né? Mesmo aí, tá saindo barulho aí, tipo umas batidas aí. Talvez vocês vão escutar aí o som dos pedais. Ligando aí o farol aí pra dar uma qualificada, né? Só as lanternas. Só as lanternas. O Bobzinho ficou bem louco aí, ó. Reforçando aí novamente, quem quiser tá fazendo a encomenda. Primeiro link na descrição. Só tentando ir em contato comigo lá. Eu vou tá te ajudando, Pose. Vai vindo, né? Vai vindo, né? Retrovisores e original. Tudo qualificado aí, então, né? Só motivo de botar pressão, amigão. Vai vindo. E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL motor, né? A gente já deve tá quase chegando ali, né? Cerca de uma hora ali. Happy Genie. Hum. 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 Aqui começou a ter um movimento então, né? Então galera, lembrando aí que quem quiser tá fazendo a encomenda aí, o primeiro link na descrição, falou? Tá entrando aqui na oficina aqui, né? Tá terminando o vídeo por aqui. Então galera, é isso aí, o vídeo foi esse aí, espero que tenha gostado aí, desculpa aí qualquer coisa e inscreva-se aí no canal para mais vídeos como este, tá incentivando pra caralho aí, e quem quiser tá fazendo a encomenda aí, o primeiro link na descrição. E... E a nós galera, falou, tá tirando uma selfie aqui bem louca, né? Ela pôde... O icono aí no vídeo, que combinei, tirar essa aqui e depois eu tiro outra. Então galera, é isso aí, tamo junto aí, quem quiser tá fazendo a encomenda, primeiro link na descrição e até a próxima. Fui!